E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje é dia galera de fazer testes aqui nas missões do GTA V da campanha aqui Bom, vocês conhecem essa missão, aquela missão em que o Michael e o Franklin tem a sua... A segunda né, eles acabam se conhecendo ali né Enfim, nós vamos fazer algo diferente aqui galera, vamos tentar dar uma bugada nessa missão Pra saber qual vai ser a consequência, a reação Eles sabem que ele vai lá recuperar o carro, o Michael coloca uma arma na cabeça dele Enfim, vamos fazer todos os trâmites da missão Só que, de vez o Franklin, de vez o Franklin sair no volante do carro A gente vai guinchar o carro velho Então tipo assim, o Michael vai estar dentro do carro Só que aí a hora que a gente estiver saindo da garagem A gente guincha o carro pra saber aí o que vai acontecer Será que o Michael vai atirar no Franklin ou vai fazer alguma reação lá de dentro? Não sei Então, bora lá pra casa dele Ó galera, muito bem, a gente tá aqui ó Seguinte, o que eu vou fazer? Eu já vou deixar aqui ó Isso é uma parada impossível de fazer De uma maneira natural Vou colocar aqui Ó, achei aqui galera ó A gente vai colocar ele aqui, certo? Eu vou tentar fazer isso aqui de duas formas Vocês vão ver as duas formas que eu vou tentar fazer É... Seguinte, você joga o GTA V online Joga no PC Precisa de grana Também joga no Playstation 3, Xbox É... 360 Aqui na descrição tem a ShakeMods A galera lá resolve o problema financeiro de todo mundo Bom, pacote de 750 mil até 20 bilhões É muita grana galera, você não vai ter mais problema com grana dentro do jogo E o pessoal parcela no cartão E parcela... Parcela no cartão E você pode pagar no boleto Enfim, o caminhão guincho tá aqui ó Certo? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar o carro Trazer ele aqui Descer Pegar o guincho Guinchar e levar Dependendo do que acontecer Eu posso spawnar um boneco Fazer com que ele entre dentro desse carro Eu fico lá dentro do carro amarelo E eu com a pistola de trocar de corpo Eu troco pro piloto e deixo o Franklin lá dentro Cara Nossa, vai ser da hora demais Enfim, vamos saber o que vai acontecer Bora entrar aqui na casa Bora entrar aqui na casa Boa Sobe aí Franklin Nildo Vamos lá hein Briga de irmão Quantas vezes eu não briguei com a minha irmã? Meu irmão também E teu irmão sabe o que é Meu irmão Ó Aqui ó O Michael já tá dentro do carro Saca? O Michael já tá aqui dentro ó Tá vendo ali ó Aquele ali é o corpo dele ó Que tá ali dentro ali É o corpo do Michael Então é o seguinte Será que vai abrir o portão? Vamos pegar aqui O guincho O que? Caraca Moleque Tá pensando o que moleque? Pera aí Eu tenho que lembrar Como é que faz pra baixar aqui O guincho Aí, 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 aí Pera aí caramba Guincha Aí, aí Caraca Moleque Meu amigo E aí E aí Eu tô lembrando Ih caramba Não abre o portão Vou ter que excluir o portão? O portão não abriu Ó O Michael tá lá dentro ó Olha lá Ele lá dentro lá ó Vambora Vamos levar lá pro Simmel Vamos levar lá pro Simmel Saca Depois a gente pode fazer galera Deixando o Frank Como eu disse Dá pra deixar o Frank lá dentro E trocar de boneco Eu não sei se vai ser possível Com a arma ali dentro Mas Qualquer coisa a gente tenta Caraca moleque O Michael O Michael ainda não levantou O Michael não levantou Vamos lá Caraca Tem que lembrar onde é a oficina A concessionária Onde é a concessionária aqui É Chegando lá A gente pode até entrar no carro Né véi Pode até entrar no carro pra saber Porque até agora Como eu não entrei ainda Não deu Aquela A cinemática né Como eu não entrei no carro Ainda não 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 houve O prosseguimento da missão Mas a gente pode entrar lá Na Na concessionária Do 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 Simion Que eu acho que fica pra cá Vamos lá Uma hora enquanto Ó Chegamos aqui Eu usei o esqueminha aqui De teletransportar Olha como é que ficou a corda Olha como é que ficou a corda Véi Ficou esticada Normalmente a gente teria que entrar ali Seguinte O carro já tá aqui O carro já tá aqui então Deixa eu soltar Aí Soltou Caraca A cordinha esticou hein Fih Beleza Vamo lá Agora eu vou entrar E vou levar o carro ali Caraca mano Ué 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 Caraca Moleque Sim meu Caraca Já tô dentro Eu não consigo sair Véi Ó Dá pra Bom Enfim Eu acabei entrando aqui no finalzinho É Vou fazer novamente galera Do jeito que eu falei pra vocês Tá Então Vamos Não dá Mano Isso eu coloco Ah Peraí Peraí Galera Ó Vamo fazer o esquema que eu falei então Vamo entrar na casa E Vamo trocar de personagem Com o Franklin dentro do carro Pra saber se o Michael Vai conseguir colocar A pistola Na cara dele Véi O Trevão já tá lá ó Eu spawnei o Trevão aqui Eu vou trocar pra ele Vê se eu consigo trocar pra ele Aí 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 Trocamos pra ele Trocando pra ele Ih Ele tá saindo com o carro Calma 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 aí Franklin Calma aí Deixa eu baixar Aí Vamo lá Vamo guinchar Vamo guinchar Ele tá tentando sair com o carro Porque eu troquei na pistola Tá ligado Caraca Vamo ver Vamo ver Ó o Franklin lá dentro Vem Caraca Abriu 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 Meu amigo Peraí 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 Vamo ver Vamo ver O Franklin Ele tá tentando mudar o curso Vem Ó Deu 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 O caminho Pra missão Eu caminho Pra missão Caraca Não tô acreditando Que eu fiz isso Peraí Franklin Peraí Rapá Cara Se eu troquei De personagem O Franklin Quando você troca Com essa arma O Franklin Ele tipo Ele prossegue o jogo Cara Depois Depois a gente pode Tentar Ver Seguir Se eu trocar De personagem Deixo Eu Franklin Sozinho Cala Ele tá Acelera Essa jossa Aí Rapá Ó Até agora O Michael Não 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 saiu Hein O Michael Tá lá atrás Ainda Mas Mas pelo menos Sem o O O O rastro ali Ó O caminho Que a gente tem Que fazer Até agora Nada Vamos levar Vamos levar Vamos levar O carro lá Pro cima Bora Rapaz Ó Galera A gente tá O Franklin Não quer ir Ela tá freando O carro Vambora Rapaz Eu poderia Levantar Né O Será que dá Pra me levantar O guindache Ai Eu soltei Eu soltei Pra onde que ele vai Pra onde ele vai Caraca Moleque Ele sumiu Tá indo embora Olha isso O Michael O Michael Lá atrás O Michael Tá lá atrás Galera Se vocês quiserem saber O que acontece Depois disso Olha lá O Michael Lá atrás Lá Ó Lá Ó Eu faço um vídeo Separado Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha O Michael Tá lá atrás Velho Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima Pronto que eles vão E Fui Pronto que eles vão